Com o Zoller Tool Balancer, você realiza um processo de troca de adaptador ergonómico e seguro. O Twin Panel pode ser aberto de forma simples. O depósito de recepção do adaptador é aberto através da aba dianteira geratória e os adaptadores disponíveis podem ser selecionados diretamente. Através de dois auxiliares de montagem, o adaptador pode ser facilmente posicionado no armazenamento provisório do adaptador. O depósito de recepção do adaptador é fechado e os operadores obtêm, assim, uma área de trabalho ergonómica para a troca de adaptador. O adaptador de balanceamento é colocado no fuso de alta precisão. É importante que a saliência dos lábios de vedação no adaptador em relação ao diâmetro do fuso seja superada, aplicando uma leve pressão. Uma marcação no adaptador e no fuso indica a posição do adaptador no fuso. Com o auxiliar de montagem, o adaptador pode ser girado ligeiramente para que os parafusos e os orifícios rusqueados coincidam. A ferramenta anual para a ligação a parafusada do adaptador é retirada do depósito de recepção a grande área de trabalho. O adaptador de balanceamento é enroscado com segurança com quatro parafusos e os auxiliares de montagem podem ser colocados no depósito. Agora, o adaptador é parafusado com segurança no fuso de alta precisão. A ferramenta é montada no adaptador de balanceamento e tensionada através do teclado de membrana. O Twin Panel é fechado e o Tool Balancer está agora pronto para o processo de balanceamento da ferramenta. Agestão do�� Agestão do Medic 문